Hoje nós estivemos pela manhã na zona sul da cidade de Londrina, no Jardim Jatobá, onde o homem foi violentamente espancado. A vítima apresentava inúmeras lesões, principalmente na cabeça. Ele estava um pouco agitado dentro da casa, né? Ele virava pra lá, virava pra cá, não parava quieto, né? Aí a gente colocou na taba e tivemos que mobilizar ele pra poder transportar. Porque se chega no hospital naquela situação, ia dar trabalho pro pessoal aqui. A vítima foi encontrada agora pela manhã dentro desta casa aqui na rua Francisco Boer, no Jardim Jatobá, na região sul da cidade. O rapaz, de aproximadamente 30 anos de idade, já estava inconsciente. Policiais e militares foram acionados, vieram para o local e pediram o apoio do SEAT. Esse jovem foi encaminhado ao hospital, correndo risco de morte. Torcer pra ser ferimentos superficiais, né? E ser mais, talvez, bebida e só aqueles machucados mais leves, né? Não ser nada mais grave. Vamos torcer. Everton foi encaminhado ao hospital evangélico. O patrão do jovem foi quem o encontrou já desacordado no interior da residência. Vim buscar ele pra trabalhar, cheguei aqui, chamei, chamei, não via. Fui olhar pelo vitro ali, aí eu vi no chão, né? Deitado ali, pelo vitro. Aí fui mexer na porta, a porta aberta. Aí entrei lá dentro, ele estava tudo sanguentado lá. Aí chamei a polícia, né? Ele apanhou muito, né? Aí eu acho que sim, viu? Pelo jeito ali, bateram bem nele, hein? Você até tentou um contato, conversar com ele ali, mas ele estava inconsciente, A polícia militar esteve no local, mas não conseguiu muitas informações sobre quem seriam os agressores. Ainda segundo o patrão de Everton, ele seria viciado, mas não teria passagens pela polícia e seria trabalhador. É viciado, ele é viciado, mas sem trabalho comigo não teve problema, não. Todo dia trabalhando? Todo dia trabalhando. Não se sabe por que da agressão, então, né? A verdade não é só, que não, a porta estava aberta, tudo, de repente, quem o agrediu, que o espancou, tinha um certo convívio com ele ali, porque não tinha nada de anormal dentro da casa. A impressão que dava que os agressores estavam no interior da residência e o espancaram dessa forma. Por que da agressão a gente não sabe ainda, porque a própria vítima não conseguiu dar detalhes, ela estava inconsciente, não conseguia falar a respeito do que aconteceu, né? Vamos aguardar a recuperação desse jovem e que, na sequência, ele consiga falar para a Polícia Civil o que aconteceu.